Salve, salve rapaziada, beleza pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Galera, é o seguinte, saiu aí, né, hoje, data aí 27 de 5 de 2022 aí, várias aí informações no site da Konami, lembrando, está na descrição o site, tá, com todas essas coisas que a gente vai mostrar aqui. Então, dia 30 aí, que vai dar uma segunda-feira aqui, ó, a gente vai ter esse arquivo de atualização aí, né, a versão 1.1.0 aí, né. Rapaziada, eu vou separar alguns pontos importantes aqui, ó, no Dream Team, agora a gente vai ter aí 10 planos de jogo, quer montar um time brasileiro, quer montar um time africano, quer montar um time espanhol, está aí agora, rapaziada, são 10 planos de jogos para você poder salvar seu time aí, igual era no PES 2021, né. Outra coisa que ela coloca aqui também bem importante, né, é a função aqui sugerida no progresso de jogador. Isso aqui nada mais e nada menos significa o quê, rapaziada, já viu quando a gente vai aumentar lá os atributos do jogador? Você aumenta a passe, aumenta a velocidade, contato físico, pois é, isso aqui nada mais é que o jogo vai sugerir aonde você vai colocar. Às vezes você quer colocar na velocidade, o jogo vai falar, não, mano, coloca aqui no PES, vai dar bacana. Então, isso aqui é nada mais do que isso. A gente descendo aqui embaixo, a gente vai ter os estádios atualizados, segundo a Konami, a gente vai ter chuteiras, aqui tá botas, mas é a tradução, tá, rapaziada? Vai ter chuteiras, vai ter bolas, né. Essa parte aqui também é bem interessante, corrigiu um problema onde o Super Cancel, não cancela o comando inserido antes de reiniciar rapidamente a falta, né. Isso aqui nas minhas lives e quem me acompanha, vê direto aí a gente sofre com isso aqui. Aperta para cancelar e não cancela. Para quem não sabe o que é o Super Cancel, rapaziada, é você apertar o R1 e o R2. Quando você dá um passe, dá um chute e você aperta o R1 e o R2, ele cancela toda a ação, tá? Ele cancela tudo, não faz nada. Então, tomara que corrija mesmo isso aqui, porque, cara, é muito importante essa função aqui do Super Cancel, né. Aqui também, ó, a resposta dos dribles aprimorada, né, ajustes aí. Então, bem interessante, tem hora que os dribles lá meio que dão uma bugadinha. Então, aí, vai ter uns ajustes aí também no drible. Na parte 2 aqui, a gente vai ter correções de jogabilidade e ajustes de tiro. Nossa, isso aqui é o chute, tá? Problemas aqui onde os chip shots são excessivamente precisos em certas situações. Então, eles vão dar uma corrigida aí no chip shot, tá? Para quem não sabe o que é chip shot, rapaziada, é aquele L1 em quadrado que você dá dentro da área, tá? Que ele manda a bola por cima por cobertura no goleiro, tá? Então, eles vão dar uma melhorada aí. Eles falaram aqui que está excessivamente preciso em certas situações, sim. Isso aqui eu concordo, tá? Você pega alguns jogadores lá e faz um golasco isso aqui. Então, eles vão corrigir aí o grande e famoso chip shot. Essa parte aqui também é interessante, ó, rapaziada, né? Escanteio, corrigiu um problema onde o goleiro não pode correr em direção à bola e executar o comando. Esse aqui é um erro, corrigiu um problema onde o goleiro pode ir para o seu próprio gol ao segurar a bola. Isso aqui não aconteceu comigo, tá? Nenhum momento, mas aconteceu com várias pessoas. O goleiro ia segurar a bola e ele voltava para trás com a bola e tudo e entrava dentro do gol. Coisa de louco. Então, eles estão falando aí que corrigiu, né? Corrigiu também um problema aí onde o goleiro pode se posicionar muito perto do poste aqui das traves, né? Eu acho que é isso que quer dizer a tradução. Então, bacana, hein? Está corrigindo bastante coisa. Nota bem interessante aqui. Ó, aqui é bom, hein, rapaziada? Implementação de ajuste nos algoritmos de decisão de impedimento em relação ao envolvimento do jogador. Boa, será que agora vão ter inteligência artificial para não ficar só impedido? Nossa senhora, meus bonecos eu vou tocar toda hora sem impedir. Está sempre nas costas da zaga, nunca fica na frente, sempre nas costas. Vamos ver agora se eles melhoram aí com esse ajuste no algoritmo aí. Aqui ela está falando que corrigiu um problema em que as faltas não são marcadas corretamente para certo uso de carga, né? Aqui o jogador, principalmente aquela setinha, veio de cara, aperta R1, o jogador vem e passa para cima, atropela, não é nada. Não é nada. E jogou. Aqui pelo menos estão falando aí que, né, corrigiu o problema. O jogador também vem e faz aquele jogo de corpo, aperta quadrada ali, né? O jogador dá um empurrão ali, não é nada. E ainda aí, ainda toma cartão amarelo ainda. Estão falando aí que foi corrigido aí essa situação. Aqui também ela está falando que corrigiu aqui a configuração da câmera estádio, né? E da transmissão ao vivo, né? De modo que as direções de ataque sejam agora mais visíveis quando imediatamente iniciar um chute de gol. Então, para quem gosta de jogar nessas câmeras aí, estádio e a transmissão ao vivo, foram aí corrigidos os problemas. O gráfico do espectador e estruturas do estádio pode se sobrepôr em certos estádios. Apesar desses erros aqui que ela está falando aqui, muitos desses aqui não aconteceu comigo e eu não prestei muita atenção. Bom, no quarto e último arquivo que ela coloca aqui, rapaziada, né? Foi corrigido aí ajustes de idiomas, né? Transições de tela. Aqui na última e quarta parte aqui do arquivo de atualização, vários erros, várias coisas bem... Costumo falar bem bobas ali, né? Então, show de bola para a Konami aí por ter colocado aí todas essas informações aí, cara. É isso que a gente precisa, é isso que a galera pede, né, velho? Olha que interessante. Várias coisas ela colocou aqui, detalhou, ela até informa aqui, ó. Uma variedade de pequenos ajustes foram feitos em cada modo e nas partidas com o objetivo de melhorar a experiência geral do jogo. Então, rapaziada, é dia 30 agora, 30 do 5 aí, segunda-feira. A gente vai ter essa atualização, vamos ver como que vai funcionar, vamos ver se realmente a gente vai ter um jogo aí que tenha pelo menos aí, né? O mínimo de erro possível, claro, não tem, não existe jogo perfeito sem erro. Mas o futebol costuma brincar, ele tem que ser um jogo com menos erro possível, né? E dá uma diminuída no handicap aí, hein, mamãe Konami? Então, rapaziada, é isso. Os links estão todos na descrição. Se você quiser ler com mais calma, com mais tranquilidade, vai na descrição aí, vai no último comentário aí, que eu deixarei fixado lá, beleza? Qualquer coisa aí, deixe nos comentários que eu estarei respondendo, beleza? Tamo junto. Valeu pelo like, valeu pela ajuda, valeu pela inscrição, valeu pela sua presença. E é nóis, rapaziada. Aguardo vocês, dia 30 aí, hein, jogando essa nova atualização e esse arquivo aí. Importantíssimo aí pro futuro do e-futebol. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis, abraço. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho